Olá pessoal, hoje gostaria de falar com vocês sobre toda essa polêmica que está sendo levantada com todos os acontecimentos na Europa, também no Oriente Médio e basicamente no mundo inteiro com os atos de terrorismo muçulmanos, islâmicos, que estão acontecendo aí pelo mundo afora. Quando acontece atentado na Europa, se um ficou ferido o mundo todo fica sabendo, já morreu 80 na Somália, também pela Ísis, já é menos importante para a mídia. E por aí vai o mundo cada vez mais se acostumando com essa realidade islâmica atual. E a gente começa a se perguntar dentro da Torá, dentro da parte espiritual, qual é a verdadeira raiz do terrorismo. É óbvio que existem ferramentas físicas para serem utilizadas nesse caso. Existe o Al-Qurã, que enfervece as pessoas com o seu terrorismo, existem outros livros também islâmicos, como Hadith, Sura, Sunas, quatro livros principais do islâmismo, que toda pessoa que de verdade seguiu o Corão vai fazer um atentado. Porque tem lá como mitzvah, como mandamento, matar infiéis, matar pessoas que pensam diferente, matar mulheres que agem sem recado. A gente sabe que isso está na religião deles, é uma coisa bem clara. O tzadik verdadeiro, o sábio verdadeiro dessas religiões, tem que ser um terrorista. Só que a gente tem que pensar no lado espiritual. Por que Deus deixa isso acontecer? Por que a Shem deixa essas coisas acontecerem? Então a gente tem dois pontos muito importantes para tratar nesse vídeo. O primeiro são os profeceiros da Torá, que são trazidos, tanto em Rizquiei, capítulo 38, São Igual com Magual, da qual lá está escrito que vai vir os filhos de Ismael, que são os árabes, mas hoje em dia mais ainda conectados ao islamismo, e eles vão entrar em confronto com o Ocidente, que seria Edom, que seria o materialismo do Ocidente. Eles vão entrar em um confronto tão grande, que desse confronto as pessoas vão começar a se perguntar, por que tanto ódio? Por que tanto ataque terrorista? Será que a gente, nós somos os culpados? E no final das contas, muitos vão chegar à conclusão que Israel é o culpado. Erroneamente, obviamente, com antissemitismo, com antisionismo, com aquele ódio todo com o nosso povo, vão jogar culpa na gente. A guerra vai começar a estar em volta de Israel, e no final das contas vai se levantar, Meler, rei, machia, com toque de sofar, e com a construção do Beit HaMuqdash. Nós estamos muito perto dessa parte final da profecia, da qual nós estamos vivendo com clareza o que está acontecendo. Uma coisa bem interessante e misteriosa que eu quero contar para vocês, eu já fiz um outro vídeo muito tempo atrás sobre o segredo dos autistas, a gente sabe que o autista pela Torá, muitos dos autistas, não todos, têm um poder especial, vão ter recebido um toque acima da boca e saber de segredos, igual como uma alma de um bebê está na barriga da mãe. Sabe de coisas impressionantes espirituais. Em Israel, existe um grupo de autistas, de crianças autistas, que mesmo que não for alfabetizadas, escrevem e falam cartas de coisas que estão acontecendo no mundo e vão acontecer. Inclusive, esses meninos autistas que fazem essas cartas e dão esses testemunhas, recebem bênção de um dos maiores, se não o maior rabino da nossa geração, Léa Visteima, um rabino já em 12, 102 anos, que é o Marim Benibrek, muito renomado em todo o povo judeu. Ele que dá a carta, dizendo que é permitido pela Torá, escutais autistas, e alguns autistas falam que toda a ideia da Ísis, toda a ideia do islamismo, hoje em dia, cada vez seguindo mais a sua religião radical, toda a ideia deles, no final dos contos, é o quê? Fazer com que a gente chegue num acerto de contas, chamado Gol Magog. Então, infelizmente, isso faz parte da nossa profecia, a gente, de forma física, tem que usar nossos fósforos para detonar, mas todo mundo tem que se perguntar, por que a Alemanha, com tanta cultura, deixou um milhão de imigrantes entrarem no seu país, sabendo que a cultura deles é retrógrada, completamente contra o Ocidente, violentas e baseadas no Corão. Por que deixaram? Por que a França deixou? Por que a Europa está caindo desse jeito, sendo que ela tem cultura, tem as suas informações, tem todos os seus grupos de inteligência? Como é que eles caíram no mês que é tão fácil? Tudo isso a gente chama Minas Chamayim. Deus fez com que eles ficassem cegos, recebessem os seus inimigos na porta de casa, e agora eles vão sofrer consequência. Mais do que isso, Hashem faz com que os judeus da Europa cada vez façam mais aliar. 20 mil da França, cada vez mais judeus fazem aliar, para que todos voltem para a nossa terra, com a nossa Torá, com o nosso povo. E o outro segundo ponto é a semente de Amalek. Está escrito na Guimarãe que uma dos povos que fariam com a gente guerra é Guermânia. E Guermânia facilmente indistente como Guermânia, que é a Alemanha. Que não todos os alemães, mas os alemães nazistas tinham uma maldade intensa. Eles não botavam as pessoas para dentro dos trens nazistas, muitas vezes batendo. Muitas vezes era, por favor, senhor, agora é a sua vez, com as mãos limpas, não podia sujar as mãos, ou seja, pessoas que com a sua frieza e com a sua higiene parecem pessoas boas e doces por fora, mas são monstros por dentro. Exatamente isso está acontecendo hoje em dia no terrorismo islâmico. E exatamente isso que as pessoas que a gente está vendo na Europa, as pessoas dizendo, por favor, welcome to Europa, por favor, sejam bem-vindos. Tenho certeza que vocês são pessoas boas. E no final das contas, padre decapitado, mulheres estupradas, um monte de gente sendo morto e decapitado, um atrás do outro, e a mediocridade, a demagogia e a hipocrisia da semente de Amalek entrando nas pessoas para que digam, na verdade está tudo bem, na verdade só é 1% que faz isso. Então que a gente possa entender que não é 1%, é muito mais de 30%, 50% do que está acontecendo. A gente tem que entender que isso faz tudo parte de uma profecia da Torá e a única fonte a gente conseguir combater é crescendo em Torá e em mitzvot, e não no politicamente correto, cada vez mais destrói o nosso povo, destrói a nossa essência e destrói o nosso mundo. Que a gente assim possa aprender nossos sábios, aprender com Torá e em mitzvot, que essa é a nossa verdadeira arma contra o terrorismo. Shabbat shalom e até a próxima.